O que é importante nas corridas e o que eu gosto de ver nas corridas é descobrir-me a mim próprio, ou seja, os nossos limites. De certa forma também no vinho isso acontece, no dia a dia, de fazer o melhor vinho possível, tentar identificar aquela vinha e no caso das corridas é tentarmos ser o mais perfeito possível e o mais eficiente possível em cada volta que vamos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A ideia era mesmo criar simplesmente um vinho que nos satisfizesse profissionalmente e que fosse feito sem pedir autorização a ninguém porque trabalhávamos para outras empresas e portanto não podíamos fazer da forma como queríamos e aqui podíamos e esse foi realmente o principal objetivo. A CIDADE NO BRASIL 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 e o risco também é grande. E foi exatamente isso que nos aconteceu com a Vindima de 2001. Apesar do ano em si ter sido um ano fácil, as uvas estavam perfeitas, estavam sãs, foi um ano de fácil maturação, portanto, tudo isso foi correto. Agora, tudo o resto à volta, tudo o que o resto vai a seguir, o ter concretizado a compra da adega e a renovação da adega, em parte, muito em cima da Vindima, o que nos levou a estar a receber as uvas no lagar e estarem ainda a acabar o telhado, portanto, isso foi um dos episódios. Sei lá, o chão da adega, não termos tido capacidade monetária, vá lá para o renovar, portanto, foi aproveitar o chão que existia naquela adega antiga, que estava abandonada há 50 ou 60 anos, e começarmos a Vindima e quando começamos a colocar os... depois da fermentação, começar a encher o carrinho da prensa e o carrinho da prensa começou a partir o chão todo, porque era tanto o peso e o cimento era de tal maneira frágil, que aquilo começou-se a partir tudo e nunca mais conseguíamos chegar com o carrinho à prensa. Eu lembro-me de andarmos como um macaco de um carro, íamos levantando o carrinho à medida que ele se ia enterrando e colocávamos umas tábuas por baixo para o levar, portanto, isso hoje em dia, nos dias de hoje, era completamente impensável de acontecer. Eu estava a viajar, acho que estava na Noruega, acho que eu estava fora, já não me lembro muito bem, e o Jorge ligou-me a dizer Sandra, nem vais acreditar, e eu, o quê? Tivemos 28 pontos na Wine Spectator, e eu disse, o quê? Não queria acreditar. E depois foi engraçado que o Jorge, a forma como ele soube, veio primeiro pelo Brasil, acho que foi o primeiro, foi o nosso importador no Brasil, começou-lhe a ligar, a dizer o que é que se estava a passar, porque, de repente, o estoque de pintas de uma coisa de uma hora tinha desaparecido, e o pintas no Brasil, e o maior bem de outros lugares, mas, portanto, eu não vim muito barato, mas, de uma forma espontânea, quase desapareceu, e depois é que nos viemos a perceber, o Jorge viemos a perceber, dessa pontuação que nos disseram depois, nos Estados Unidos, que tinha saído essa produção online. E acho que o 2011 foi aquele ano em que a imprensa realmente acreditou que era possível fazer vinhos deste patamar de qualidade no Douro, eu acho que já tinham sido feito antes, mas, de facto, aquele ano foi o ano em que nos mostrou ao mundo dos vinhos. Mas eu acho que existem outras colhetas com o mesmo potencial de 2011, agora não com o mesmo reconhecimento que tivemos, e confesso-te que esse reconhecimento desses 98 pontos que nós tivemos, virou para nós uma atenção muito grande que não tínhamos sido antes, de compradores, de clientes, de toda a gente que está envolvida neste negócio. Quando o Jorge vai correr, eu fico em pânico, e não gosto de nada, fico nervosíssima, tenho medo que lhe aconteça alguma coisa, portanto, até evito ir a corridas, e acho que é engraçado que o Jorge perguntava, mas o Jorge já deixou de perguntar. Então, mas porquê que não vais assistir a nenhuma prova, as minhas provas? E eu lá fui duas ou três vezes, uma foi no Porto, outra foi em Vila Real, e ele, as duas vezes que eu fui assistir, ele teve acidentes. Eu disse assim, pronto, Jorge, acabou, já não vou ver mais prova nenhuma, porque não aguento, não aguento, fico numa rizeira, e acho que também dou um azar. Este carro em particular é um carro muito rebelde, porque é um carro muito difícil de conduzir, é um carro que não tem ajudas nenhumas, aquelas ajudas que nós hoje temos nos nossos carros dia a dia, e este carro não tem nada, portanto, depende de nós, é um carro muito duro, e como vejo, vamos praticamente sentados no chão a 200 horas, portanto, não é propriamente um ambiente no qual nós nos sentimos o mais à vontade possível, e torna isto um carro difícil. E eu acho que talvez o Manuela Vinhas Velhas, que é um vinho menos consensual, talvez se assemelhe um pouco às sensações deste carro e ao carisma que este carro tem. Eu cresci aqui, e quando tu creches num ambiente, aquilo torna-se familiar, portanto, tu perdes um bocado a noção da qualidade ou da grandeza das coisas. E a Sandra foi a primeira pessoa que realmente me chamou a atenção para a identidade que esta quinta tem. e se confesso que é verdade, ou seja, foi uma pessoa que veio de fora, que não conhecia a realidade, que não cresceu aqui como eu, e portanto, se chegou, vindo de fora, se apercebeu das qualidades que esta quinta tinha e que me chamou a atenção para esse facto e hoje em dia temos a qualidade que temos com os nossos vinhos enraffados desta quinta. Eu acho esta quinta fabulosa, fabulosa não só em termos potencial, em termos de todo o ambiente, a atmosfera que se vive aqui, a mata, sei lá, tudo, acho que é tudo tão bonito e tão mágico que nós, desde que ficámos com a quinta em 2009, o nosso sonho sempre, e sempre que pusemos na nossa cabeça, deveríamos viver para cá. E esse é o nosso objetivo é realmente daqui a uns anos, agora não dispõe dos nossos filhos, porque a nossa vida atual não nos permite fazer essa decisão, no futuro nós queremos mesmo viver para cá. a nossa filosofia sempre foi o mesmo que foi inicialmente com o Pintas, foi respeitar aquele terroir em particular daquela vinha e portanto definimos a partir de uma coisa que acho que foi fundamental para o nosso projeto, que foi não utilizar outras uvas para misturar com as uvas da vinha Pintas, porque de facto a procura sempre foi muito maior do que a oferta e portanto o natural, o mais normal seria aumentar a quantidade de garrafas produzidas daquele vinho utilizando outras uvas. E esse sempre foi uma regra para nós que nunca iria acontecer porque queríamos manter a identidade e portanto a solução para crescer com o negócio foi criar outras marcas, outros rótulos e aproveitando o potencial que existiria em termos de terroir noutros locais e de facto aquilo que acontece hoje em dia com esta Quinta da Manuela é um bocado isso, ou seja, nós conseguimos criar dois rótulos que é o Manuel e a Quinta da Manuela que são vinhos completamente diferentes em termos de estilo com aquilo que é o Pintas e o Pintas Quérater de Val de Mendins mas temos aqui um terroir muito particular que estamos a explorá-lo e estamos a trazê-lo para a garrafa e para a mesa das pessoas ou seja, mais uma vez é vinha é o mais importante acima de tudo de todo o conceito a vinha é aquilo que nos interessa é aquilo que nos preocupa mais mas aquilo que nós queremos é no fundo transformar isso em líquido e levar isso para a garrafa. Desde o primeiro dia que eu vim parar ao Douro quase que por acaso eu não fazia ideia do que é que eu ia encontrar e hoje em dia todos os dias sou surpreendida por qualquer coisa porque é uma região tão bonita tão única tão especial que realmente sinto-me muito feliz de poder trabalhar nela. Tenho perfeita noção de que faço parte de uma geração de pessoas que realmente abrimos uma janela no Douro ou ajudamos a abrir uma janela no Douro que foi esta história dos vinhos do Douro mas obviamente isto aconteceu de uma forma mais consistente com a nossa geração mas começou antes com outras pessoas portanto nós não fomos nós que criamos o vinho do Douro nós acreditamos que o conseguiríamos fazer e torná-lo num produto que é hoje os vinhos do Douro e portanto isso acontece porquê? Porque a nossa geração na altura estávamos nos 20 anos nos 20 e tal anos na altura em que todos os sonhos são possíveis de concretizar e caímos aqui de uma forma no mundo no mundo empresarial no mundo profissional com essa capacidade grande de criar e de acreditar que vamos fazer e acho que esse foi de facto o segredo dessa geração de denólogos que hoje estão no mercado e grande parte deles com grande sucesso e aí o segredo